E foi preso mais uma vez o homem que já é um velho conhecido da polícia por aplicar golpes em imobiliárias de Goiânia. Ele locava apartamentos de luxo para praticar os furtos. Além de não pagar o aluguel, o bandido ainda furtava os móveis e os eletrodomésticos do local. Olha aí. De um apartamento de luxo para uma cela de cadeia. Alexandre Francisco Braga, de 25 anos, foi preso pelo batalhão de choque nesta quinta-feira, após aplicar mais um golpe em Goiânia. No último dia 10 de novembro, o mesmo praticou o furto na T4, no apartamento da T4, que fica ali localizado no Bueno. Encaminhando esses material, esses móveis, para um terceiro em Aparecida de Goiânia. Foram atrás do indivíduo e localizou o mesmo com um outro apartamento já alugado, em nome de terceiro, com o intuito de furtar novamente no Alto da Glória. Vários itens subtraídos do apartamento mobiliado não estavam mais com o receptador, que conseguiu fugir. Dentre eles, uma máquina de lavar, cujo furto foi registrado pelo circuito de segurança do prédio. O comparsa que aparece nas imagens, ajudando a levar a máquina dentro do elevador, ainda não foi identificado. Segundo a Polícia Civil, Alexandre é habituado a praticar o crime. Desde 2022, fez pelo menos quatro vítimas, com o mesmo modo de operação. Possui passagens para o estelionato, apropriação em débita, receptação, que nesse caso depois vai ser convertido em furto mediante fraude, porque ele foi encontrado com móveis de um dos apartamentos, porém ele não assumiu a autoria do furto. E na ocasião ficou como receptação, mas agora comprova-se que era ele o autor do furto. As investigações apontam que para aplicar os golpes, Alexandre contava vez ou outra até com uma mãe fictícia. Uma mulher de meia-idade que recebia cerca de 300 reais por cada ação criminosa. Ela ajudava Alexandre a retirar os móveis dos apartamentos, sempre durante a noite. Os vizinhos imaginavam que eram apenas mãe e filho de mudança, mas na verdade eram dois criminosos caras de pau praticando furtos. Além do prejuízo com o furto de móveis e eletrodomésticos, as imobiliárias ficavam sem ver o dinheiro do aluguel. Letícia alugou um flat de 3 mil reais para o suspeito em fevereiro deste ano. Ele não pagou o valor, mas felizmente a polícia conseguiu prendê-lo antes do golpe ser concluído. Ele tinha uma laranja que foi a imobiliária, retirou a chave normalmente se passando por uma cliente normal. O cadastro dela não foi aprovado por uma seguradora, pelo seguro fiança, que nós utilizamos como garantia. Como não foi aprovado, apareceu outra figura se passando pelo padrinho, que já eram documentos furtados, falsificados. Antes de vencer o seu primeiro aluguel, a polícia nos acionou, nos informando que ele estava no nosso flat e que ele já tinha a conduta de quando sair, furtar também os móveis. Mas nós tivemos a sorte dele ser preso no flat sem ter retirado nenhum móvel. A polícia apura quem comprou os móveis furtados por Alexandre nos golpes que ele conseguiu concretizar. Ele usava laranjas ou documentos falsos nos contratos de locação dos apartamentos para ocultar seu passado criminoso. Letícia espera que, dessa vez, o estelionatário permaneça atrás das grades. O ideal é que ele fique preso para parar de aplicar esses golpes. O cara, quando nasce para não prestar, vou te contar, velho, é difícil, né? Tem aquele ditado que fala que pau que nasce torto, difícil se endireita, né? Então, é isso aí, olha aí. Agora tem um detalhe, se bem que a maioria desses flats não tem portaria, né? Não tem porteiro, né? Mas a mudança fora de alguns horários é proibido, né? Em prédios, tem prédios aí que não podem mudar em qualquer horário, qualquer dia da semana. Mas se bem que na maioria dos flats não tem porteiro, né? A pessoa tem o código, a senha, consegue entrar e olha ali, né? Pelo horário, que horas que era que ele estava mudando? É, 7h40 da noite e estava mudando. Olha a cara dele aí. Se ele também aplicou um golpe em você, você também foi vítima, procure a polícia, registre a ocorrência para você aumentar a chance dele continuar na cadeia e passar o Natal, Réveillon, Carnaval, Dia das Mães dos Pais e até o ano que vem lá na cadeia.